Aquilo que é uma apresentação de uma proposta que submetemos para agendamento e votação posterior e que tem a ver com acessibilidades na cidade de Lisboa. Portanto, acessibilidades no que diz respeito aos transportes, acessibilidades no que diz respeito ao espaço público e também a questão dos recursos humanos, tão fundamental para assegurar estas acessibilidades. Portanto, no nosso ponto de vista, Lisboa podia ser uma cidade muito mais acessível daquilo que é. No que toca aos transportes, existem claras dificuldades para muitos lisboetas nos diversos momentos, no momento em que se está a comprar o bilhete, no momento em que se está a tentar aceder aos cães de embarque, no momento em que se está a tentar chegar ao meio de transporte. E nós consideramos que em Lisboa, neste momento, a situação como ela está, é uma situação que leva à exclusão e à discriminação e à negação de direitos fundamentais a muitas pessoas com deficiência e com incapacidades em Lisboa. E a verdade é que no que diz respeito a incapacidades, os números em Lisboa são muito expressivos. Portanto, nós temos pelo menos 618 mil pessoas na área metropolitana de Lisboa com alguma dificuldade de visão. Isto é 25% da população de Lisboa acima dos 5 anos de idade. 254 mil pessoas, cerca de 11%, alguma dificuldade auditiva e 345 mil alguma dificuldade em subir ou em andar ou em subir de graus. E por isso, na realidade, a questão das acessibilidades diz respeito a muito mais do que aquele que é o universo que nós costumamos considerar como pessoas com deficiência. Portanto, é um desafio que se vai colocando a quase todos os de nós que tentam utilizar os transportes em Lisboa. E, por exemplo, no que toca às paragens de autocarro, é muitas vezes difícil para pessoas com dificuldades visuais conseguir identificar o número da carreira e o destino que estamos a falar do autocarro que estiver a chegar à paragem, bem como até identificar a porta de entrada dos autocarros. O livro tem propostas para este respeito. Portanto, no nosso entender, placas com horários, números das carreiras e os respectivos destinos deviam estar disponíveis em braille ou em relevo nas paragens. Por outro lado ainda, sinalizações sonoras no exterior dos autocarros e nas paragens podiam ajudar a anunciar qual é o autocarro que está a chegar e qual é o destino daquele autocarro. No fundo, isto ajudaria, aliás, a cumprir aquilo que é o plano de acessibilidade pedonal da cidade de Lisboa. As pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas em Lisboa já têm, às vezes, a possibilidade de, de facto, conseguir aceder a um autocarro e o utilizar, mas estão necessariamente forçadas a fazê-lo sozinhas porque não há possibilidade de duas ou mais pessoas em cadeiras de rodas, por exemplo, que se acompanhem uma ou outra, conseguirem, atualmente, em Lisboa, estar as duas no mesmo autocarro. E, portanto, o livro propõe que, a este respeito, seja possível adaptar alguns autocarros da nossa frota para acomodar duas ou mais cadeiras de rodas e incluir também um sistema de áudio que anuncie e que vá acompanhando a circulação do autocarro, porque muitas vezes é difícil ou impossível. Muitos autocarros não têm sequer a indicação visual de qual é a próxima paragem. alguns têm o sistema, mas ele é desligado. No nosso entender, o sistema nunca deve ser desligado e temos a responsabilidade de, junto a Carris, instar para que assim seja. E o sistema áudio, para as pessoas invisuais, que não terão acesso a essa informação, poderem saber qual é a próxima paragem. Nas estações do Metropolitano de Lisboa, e a este respeito, isto é um trabalho que a Gama pode fazer, junto também do Governo e da empresa, de sensibilização, para muitas pessoas, sem um aviso sonoro junto às escadas volantes, nem sequer é possível saber qual das escadas volantes têm que ser metido. E, portanto, fazemos essa proposta de adicionar sinalização sonora. Vou já terminar, Sr. Presidente. No acesso ao CAIS de embarque, estes pontos de acesso, estas cancelas, também não têm informação sonora para as pessoas com dificuldade visual. E nós propomos que seja possível, pelo menos, que exista um piso tátil para esse efeito e um segundo ponto de validação para pessoas com deficiência motora. No acesso ao transporte público, a partir do CAIS, nomeadamente no Metropolitano, existe muitas vezes um desnível. E este desnível é algo que, no nosso ponto de vista, para além de uma indicação sonora e visual necessária em relação à circulação do próprio Metropolitano, é algo que pode ser colmatado através do nivelamento. Depois, no espaço público, existem problemas, por exemplo, ainda em relação às planadas. Nós temos planadas que estão bem isoladas e que não se transformam naquilo que é, digamos, o labirinto de obstáculos, que algumas planadas são ainda para pessoas com dificuldade visual em Lisboa, os pontos de acesso às redes de transporte, há postaletos de indicação... ...de indicação que são muito difíceis de aceder e, para terminar, Sr. Presidente, os recursos humanos especializados que são necessários assegurar aqui na Câmara de Lisboa para que seja possível ir fiscalizando e acompanhando a situação das acessibilidades na cidade de Lisboa.